No caso do Guido, a interrogação dele é por que, apesar dos movimentos, digamos, subversivos esporádicos de massas nos países centrais, não conseguimos formar, dirigir esses grupos. Por que essa desqualificação política? E que me parece que, talvez, devolvendo isso para o Guido, se a gente não teria de considerar integralmente esse período, muito mais nas formas históricas concretas pelas quais o próprio processo de organização hegemônica da dominação formata socialmente, através de uma sequência enorme de aparatos privados de hegemonia, uma adequação à ordem e atuar mais incisivamente na compreensão dessa própria formação dos subalternos, para conseguir, aí sim, entender por que as nossas palavras de ordem, os nossos formatos, não chegam neles. que me parece que é uma questão, hoje, absolutamente fundamental de entender, precisamente, a partir do grande, que dá os elementos para pensar isso, o que significa a configuração concreta da subalternidade, não como unicamente consciência, mas como formação da consciência de que aparatos hoje de hegemonia, além da mídia, que é mais do que conhecida, mas que formas de organização concretas na vida social hoje atuam e ela está cheia delas, é como se elas parecem que ficassem transparentes. E, para a Isabel, a tua intervenção é muito animadora, é muito estimulante, acho que, de qualquer maneira, a direção que você aponta é a direção fundamental, nós precisamos compreender o ponto de unificação real e concreto de lutas que têm forçosamente pontos diferentes e exigências diferentes, e essa sempre foi, sempre, isso não é um problema novo, problema, todo conceito de hegemonia, o próprio conceito de hegemonia, está formado no interior do campo marxista com a necessidade da unificação do movimento operário camponês, da direção de um conjunto de lutas que são lutas diferenciadas. Esse é o primeiro momento do conceito dentro do campo revolucionário, digamos. E a minha pergunta é se você tem, para além, digamos, se você desenvolveu, para além da retomada da categoria dos subalternos, elementos sobre uma transformação do ponto de vista da própria estrutura do conjunto da classe trabalhadora que permita avançar o conceito de subalterno formulado para uma configuração italiana daquele período para a configuração hoje dessa classe trabalhadora, cuja socialização se faz de maneira bastante diferenciada, sem contrato, com precarizado, com diferenciado, com trabalhadores indígenas, negros, mulheres, etc., que, para além da condição de classe, para além da condição de opressão específica, tem também um ingresso profundamente diferenciado na própria socialização do processo produtivo e que, portanto, não se vê ou não se percebe prioritariamente, não é visto socialmente, prioritariamente, como trabalhador. Obrigado. Nós anunciamos aqui no Correio da Semana o lançamento da revista Outubro, vocês devem lembrar, também da revista Lutas Sociais, e hoje vem a notícia do lançamento de um novo número, número 5, da revista Estratégia Internacional, que também se encontra à venda aí no Sabó. Primeiro, eu vou constatar que, realmente, é uma ótima mesa para terminar um encontro tão bom. E a minha pergunta, na verdade, é colocar uma problemática que precisa ser trabalhada no campo da esquerda, que rima um pouco aqui também com a primeira pergunta, que é exatamente o que é a subalternidade. É importantíssimo, essa mesa foi muito importante exatamente porque a subalternidade, ela realmente, em alguns momentos, como agora do descenso, do movimento da classe, ela realmente adquire uma relevância que, se não for bem compreendida, ela pode, na verdade, mais desviar do que contribuir. Então, é a mesma problemática. Só que um dos pontos que se coloca é a questão da relação entre o marxismo e as religiões, que, no caso do grande, e no caso do Brasil, seria, basicamente, o cristianismo. Embora, desde o pós-guerra, das duas guerras, praticamente todas as religiões estão em processo de avivamento. Ao contrário do que pode parecer, as religiões não estão terminando, não estão acabando, elas estão crescendo, todas as grandes religiões estão crescendo. E, ao mesmo tempo, um monte de seitas também surgiram e se difundem, se divulgam e vão alimentar o senso comum com uma série de questões. Só que boa parte das principais religiões não estão ligadas só ao senso comum, elas têm ligações, inclusive, com o que há de mais elaborado na filosofia e até na ciência. Então, isso não é uma coisa fácil de trabalhar. E, como essa mesa ensejou a possibilidade de colocar isso, apareceu nas três falas mediações de quanto a esse desafio, então, eu queria colocar tanto quanto a preocupação e a lucidez do Gramsci de, num país como a Itália, no contexto em que ele vivia, o cristianismo de base católica era fortíssimo, você vê um Papa hoje indo para a Espanha, que é outro país fortíssimo, do catolicismo. O próximo país que ele vai vir é o Brasil, já é avisado isso. Por quê? Porque o Brasil é considerado, formalmente, como o maior país católico do mundo. E a Polônia também foi colocada como parte da derrocada e das dificuldades do socialismo, até porque lá era um país eminente, meio católico. Cai o muro de Berlim, volta o capitalismo para a União Soviética, e de uma hora para a outra, o que parecia morto, está completamente vivo de novo, porque é a igreja ortodoxa. A maior igreja evangélica do mundo, Basme, vive na China. São quase 100 milhões de evangélicos que estão na China. O maior país evangélico do mundo é a China comunista. Quer dizer, então, isso não é um problema pequeno. Então, é colocar essa problemática para os três da mesa, do que está sendo feito, o estado da arte, o que está sendo feito na relação de como trabalhar com um dos grupos, na sua alternidade, a questão das religiões, do cristianismo, talvez, em particular. Boa noite. Queria fazer uma pergunta à professora Rosemary. Pelo que eu entendi, professora, essa mudança do termo materialismo histórico para a filosofia da práxis, ela representa uma mudança que vai para além de uma questão de terminologia. Ela representaria uma compreensão original de Gramsci sobre o marxismo. E um dos elementos dessa compreensão original seria a superação de uma concepção materialista da história e também, evidentemente, de uma concepção idealista. Eu perguntaria o seguinte, existe algum outro elemento? Queria que você pudesse trabalhar melhor no que consiste a diferença da filosofia da práxis, que é o marxismo, mas é um marxismo, digamos assim, original, elaborado por Gramsci, e a concepção do materialismo histórico. Pudesse trabalhar, pelo menos, algum outro elemento dessa diferenciação. Sim, por um dos quais perguntam objetivamente. Obrigado. Começamos com você, Rui. Eu fiquei santeia agora, porque eu tenho alguns minutos. A sua pergunta, muito interessante, e eu acho que a obra toda de Gramsci é essa crítica ao economicismo. E ele próprio desenvolve essa crítica tomando como referência elementos do marxismo, que ele chama da segunda internacional, do marxismo que, tal como ele... porque ele fala que quando uma concepção de mundo é traduzida e começa a ir para as massas populares, ela sofre muito na sua organicidade, na sua coerência interna. E o pensamento de Marx foi misturado com muitas outras correntes de pensamento, principalmente o economicismo. A origem do termo, vamos dizer, estaria na base da concepção dita materialista, histórica, a ausência da dialética. E é isso que ele vai mostrar. Porque se uma concepção é dialética, como ele fala, não pode ser nem materialista, nem idealista. Seria uma síntese nova, porque nós não iríamos chamar concepção dialética idealista, concepção dialética materialista, mas, como ele mesmo recorda e faz esse estudo, mostrando que, em Marx, este erro não aparece. E por que, então, teria se encaminhado nessa direção a reflexão sobre o que seria o marxismo? Então, essa é a... Eu acho que isso mereceria uma estuda aprofundada de todas as tendências do marxismo soviético. E como... E o que eu acho, assim, mais interessante é que o Gramsci realize, com o seu próprio pensamento, o que ele promõe, que é esse espírito de decisão. Então, como você fala, a linguagem também é uma forma de cultura. A linguagem também é uma forma de compreensão do mundo. É a gramática do pensamento, como fala Gramsci. Então, o termo não é simplesmente... Não é de menor importância, porque se a linguagem é gramática do pensamento, é uma forma de compreensão do mundo. E a expressão materialismo histórico é uma forma de expressão que ele mostra, com essa crítica, ser subalterna, estar no campo da subalternidade. E ele se percebe no campo da subalternidade. E, por isso, amplia para o conceito de filosofia da Práxis, Práxis como a relação dialética em teoria e prática, entre objetividade e subjetividade. Então, enfim, a Práxis como Marx pensa nas próprias teses do Floribach. Então, isso é um elemento que eu considero importante pensar a Práxis como ação e filosofia e história, teoria e prática, sem necessariamente jogar por campo da matéria ou da ideia. Porque a ideia também se transforma em prática pela mediação da política, como ele também mostra. Eu não estou muito segura que entendia todas as perguntas, porque não todo mundo me reflete entender o português. Sempre. Eu vou fazer um esforço. Vocês me corrigem e me dizem, não, isso foi... Eu vou começar por a segunda pergunta do companheiro, que eu acho que a entendido melhor que a primeira, me parece que não a entendido muito bem, que se refere, sim, entendido bem, a questão da existência da burguesia, do imperialismo, ego, porque é um governo burgues, e aí eu comecei a me dar a digerir, ah, como pode realmente levar adelante, etc. Foi o que eu entendí, perdão, se entende a mim mal. Eu não acredito, digo com toda sinceridade, que o governo deve ser um governo burguesa. Não acredito, não acredito. Bem. E se estamos falando da situação dos campesinos e dos indios, dos povos originários, Evo é campesino e dos povos originários, a la vez. Podemos dizer que está no governo, pero que não têm o poder, dos cinco, e se diriam nisso. A presença de criterios, de misión burguesa, dentro do governo de Evo, me parece que sim, está claro, isso sim. mas também tem a presença muito forte, de concepções indígenas, que se remontam ao Tijuana, do governo de Evo, Então, quando você ouve, seguindo as tesis como visível dos povos originários, de que a vida é o fundamental, e não se diz, ah, sim, bom, a vida, quem vai estar em contra de que a vida é importante. Quando um vai ver que quer dizer isso, nos conduce a a tesis, dizem público, e o tenho eu gravado, porque me quedé tan assim que o gravé, do ministro, tan importante que o governo de Evo, de Choquehuanca, de que a vida de um hormigão é uma flor é mais importante que a vida de um morgue. Então, todas essas complexidades existem, e o elemento é tecnicista, que, em este caso, está presente, e que, tem que fazer com os indigos, com os povos originários da revolução, não a podemos fazer de outra maneira, aí encontramos dentro de eles diversas tendências, e uma delas, muito forte, que se lhe dá a chamar a corrente pachamâmica, não quero entrar nesse debate que agora, chega a expressar essas questões. E, então, nós vemos a influência predominante das vezes, e outras, de uma tendência e do outro, no processo de Bolívia, que começou, a meu juício, sendo o mais radical que se podia nas condições de Bolívia, e que hoje vive um estancamento. nenhum companheiro boliviano me sabe explicar por que há momentos em que há problemas muito sérios por abandonar a mobilização das massas, dos subalternos, abandonar a mobilização dos subalternos. Não há revolução que se pode fazer nem mudança radical se separar as mobilizações das massas, dos subalternos. e a revolução cubana é um exemplo fracente de isso. Não é certo que fizemos a revolução no sentido de que uma vez se chegou ao governo e ao poder e já depois as massas não se movilizaram mais. Todos os dias havia mais manifestações nas calles para fazer algo, senão a revolução não mudou. E no processo boliviano pararam em um momento dado as mobilizações como chegaram à institucionalidade se cruzaram de braços graves, gravíssimos. Mas, a incapacidade de aceitar nada do marxismo nos conduzimos a não aceitar que existem clases e luchas de clases. E então as compreensões dos processos mesmos que eles estão vivendo se dificultam muito. Bom, caramba, assim se faz nas revoluções. em essas condições. Se esperamos a que as massas tenham todas as condições de consciência e entiendam todos os problemas, creo que não se vai avançar. Não é que se renuncie, não se pode renunciar nunca a a lucha por a elevação da consciência, mas, em um momento dado, a você se lhe creen condições possíveis de fazer mudanças radicales e não pode dizer ah, não, porque se a consciência arregregou, porque se o outro me fala do tihuatinsuio e da hormiguita e o outro não quer aceitar o marxismo, então não vamos a nenhuma parte, há que fazer em essas condições. Essa é a realidade concreta, objetiva, e essa é parte da luta, a revolução implica também a luta por o avanço da consciência. Agora, os movimentos indígenas têm todos esses problemas e é certo que há um peso muito grande de um pensamento porque, mas há uma luta no interior que não se sabe como se vai a definir. Uma das coisas mais graves quando a Evo renunciou a liquidar os latifundios. Então, que liberação, que emancipação dos povos indígenas se conformam com alguns aspectos da vida cultural, como, por exemplo, o direito a dar latigazos, fuente duro com a gente para castigar. Então, o elemento religioso que também há chegado extremo. Antes que Evo fizera a chamada nacionalização do gas, que não foi uma nacionalização, mas, para entender, o ministro de Educación primeiro que ele fez foi sacar uma lei, não sei se foi um reglamento que, o que queria ser obrigatório a ensenar a ensenar de a religião quesua e a Imara como uma opção em os colegios católicos. Como não vai a igreja a sair da rua a protestar? É que é a ABC. Então, esses são primitivismos de a mitologia religiosa e sua irracionalidade. Bom, pois as revolucionas se fazem com essas condições, com esses vergonhos, com esses problemas, com essas tendências que lutam. E tem que lutar para que as mais revolucionárias, porque há forças de esquerda do governo, e algumas muito importantes. Então, esse é o processo. Eu coincido, eu creio que sim, que é um processo que se há, como um descanso, mas não se sabe que vai acontecer com ele, nem a onde vai. E é um problema de preocupação para todos nós. que não se sabe, que não se sabe, Trabajemos sobre isso, porque se deixamos e seguimos trabalhando com os subalternos, a nível de dizer, os subalternos, os subalternos, que há que fazer isso. E não começamos a trabalhar as diferenças, as composições, que coisas pode aportar cada um. E, além de cada país e em cada condição concreta, você tem que adequar isso, elaborar estratégias e concepções, ao estilo, como o disse Mariatti, no caso do Perú. E, então, Mariatti, que propõe uma série de coisas que foram válidas para o Perú daquele momento, inclusive válidas para o Equador e Bolívia, é a dizer, para o espectro animista daquele momento, mas tudo isso foi variado muito. Essas comunas indígenas, por exemplo, já estão muito desintegradas, muitas delas. Não só existe o minifundio, mas o surcofundio. Então, cada filho hereda um surco de um minifundio. Então, a tese de Mariatti, com a que eu sigo muito identificada, de tomar a comunidade indígena latino-americana, dos povos indo-americanos, como ponto de partida, não como base para uma propriedade comunal da terra, e uma mentalidade de comunidade, pois, se tem feito, evidentemente, muito difícil. Mas, teria que estudar as possibilidades de fazer isso, porque na própria Bolívia, há forças de esquerda que insiste no que eles chamam socialismo comunitário, com o que, pelo menos, eu me posso identificar. E, pelo menos, se os latifundios não são atacados, e o processo de liquidar os latifundios se parou há mais de um ano, agora dizem que o vão reactivar, vamos ver se o fazem, então, a questão é muito difícil. O perigo de que seja uma revolução, que não passe certos cambios com médicos, e se queda a nível do que, eu coincido, mas não acho que é isso, acho que há uma luta, acho que está por definir, acho que há possibilidade de que se radicalize, cada vez mais, acho que ainda existe uma esperança objetiva de que o processo boliviano reaccione, recupere seu ritmo, se radicalize e se superen todas essas irracionalidades, quase, essas mitologias que tanto daño le fazem. Eu acho que o de a religião, um pouco, o que é neste contexto, é que a religião, as religiões, têm várias funções, então é muito malo quando nos limitamos a uma delas, Marx viu uma, inicialmente, a revolução do ódio do povo, esse foi o jovem Marx, depois o Marx Maduro e outras coisas, o Engels Maduro e outras coisas, e viu o nexo entre a religião e as luchas populares mais avançadas e radicales como expressão das massas populares. Também sabemos que a religião pode lhe dar a função que há lhe dado, que há lhe dado, por exemplo, no caso da América Latina, os movimentos mais avançados, religiosos, de cambio social. E também nós temos outra variedade, em muitas ocasiões, há uma necessidade psicológica íntima de os seres humanos para sobrevivir no planeta Tierra a religião. Então, habría que ver todas estas funções da religião. Eu fui católica, hija de Maria, me confesava e convulgava, e desfilava cantando na exposição, e para mim, a religião não era nem opo do povo, porque não me convenceu nunca que havia que mudar o mundo, nem foi, nem foi, nem foi, nem foi uma pantalla de nenhum tipo, nem foi, no sentido dos povos da teologia, da liberação, ver na religião um elemento para o cambio social positivo, nem foi, nem foi outras funções que lhe dava essa religião em qualquer momento. Então, veamos a variedade, estudiámoslo e em cada país, em cada caso, ver quais são, quais são, ou as funções que estão predominando nos movimentos, com qual é possível a aliança, com qual é possível uma aliança mais profunda e outra menos profunda. Uma vez mais, o análise concreto, mas a partir de uma teoria, porque todos são subalternos, e se não somos com eles, não vamos fazer nada, tem que fazer com os homens que se tem, não com os que não se tem, responde muito telegraficamente, também porque o problema da tradução do antipático, é uma coisa, chiedo scusa se não tenho capido provavelmente todas as perguntas, respondo a que as solicitações que eu compreste. respondo muito telegraficamente, me desculpe porque houve um problema na tradução, e vou responder aquilo que eu compreendi. Massimo, eu não compreço bem esta coisa por que a categoria de subalternos vai bem soltanto em uma fase difensiva, não sei se eu compreendo bem, eu não compreendo porque a categoria de subalternos, como disse Massimo, é adequada só a uma fase difensiva. Eu não entendo a categoria de subalternos, como disse Mondonese, é porque ele só é uma categoria difensiva. Eu estou de acordo com ele quando disse que em Gramsci não existe nenhuma exaltação do subalternos ou da subalternidade. Mas isso é uma questão que a categoria de subalternos ou da subalternidade não seja hoje hoje. Na minha opinião, ainda é hoje. L'importância da categoria de subalternos deriva do fato que rielabora em modo não economicista as categorias clássicas do marxismo. A importância da categoria do tema que é realabora de forma não economicista a categoria de marxismo. porque rielabora que rielabora que da contradicção de classe também as outras relações que são relações de poder culturais, politicos, tradicionais, etc., que não são reducibíveis à contraposição entre as classes fundamentais. Porque além da categoria de classe ele apresenta outras categorias culturais, políticas que não são reducíveis só à categoria de classe. Então é uma categoria rica, utile. Eu pongo soltanto l'esigenza de não staccarla completamente da contradicção de classe que a meu aviso é central. Mas é utile para ter um insieme de relações em que da uma parte cê quem tem poder e da outra cê quem não tem poder e que é spesso anche oppresso nesta condição específica. É uma categoria rica que eu não separo da relação com as classes. Eu peço que a Dani faça isso porque eu tenho uma dificuldade grande. Eu estou muito cansada. Pode fazer? Pode fazer? Pode isso é convenio de Daniela por dizer isso é convenio de Daniela é útil hoje porque tem inscione vários tipos de...